Estamos de volta ao vivo para toda a região, membros de uma quadrilha especializada em roubos a condomínios e também líderes de uma facção criminosa que age dentro e fora dos presídios paulistas foram presos hoje aqui na região. As prisões foram em Aracatuba e também em Cardoso. Os trabalhos foram feitos pela PM e pelo GAECO de Campinas, onde está o repórter Felipe Pereira, que ao vivo tem as informações pra gente. Felipe, tá no ponto pra conversar comigo? Se tiver, pode colocar ele aqui no telão pra gente trazer as informações. Tá se posicionando, não tem problema. Se eu já tiver o retorno do Felipe, a informação tá com ele. Tá me ouvindo, Felipe? Oi, Casa Grande. Boa tarde a você e boa tarde a quem acompanha o SBT Interior, primeira edição. A gente tá aqui na loucura, né? Porque, afinal de contas, acabou há poucos minutos a entrevista coletiva do Ministério Público, do Ministério Público, aliás, pra falar sobre essa situação da prisão de integrantes de uma facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios do Estado de São Paulo e que também tem atuação em roubos a condomínios aqui na região de Campinas. Só que, por que a gente tá falando com vocês aí de Aracatuba? Porque duas prisões foram aí na região. Uma em Aracatuba e outra na cidade de Cardoso, na região de São José do Rio Preto. Tô aqui com o promotor Jandir Torres Neto. Muito obrigado pela sua presença aqui no SBT Interior, primeira edição, no meio de toda essa correria, não é? Promotor, as prisões que aconteceram em Aracatuba e em Cardoso foram, na verdade, de gente que era daqui de Campinas, não é? Isso. Bom dia. As prisões, na verdade, são de integrantes que praticavam crime aqui na região de Campinas e no curso das investigações nós identificamos que eles se mudaram, um pra Cardoso e outro pra região de Aracatuba. Então, por conta disso que as prisões foram realizadas lá. Não necessariamente eles tenham praticado qualquer crime, seja em Aracatuba ou seja em Cardoso. Mas a investigação também vai apurar se por acaso alguma coisa desse tipo teria acontecido por lá? Eventualmente, até pelo fato deles terem, em algum momento, empreendido, não fuga, mas se deslocado pra essa região, eles podem ter vínculos, eventualmente, criminosos lá. Mas não é alvo da nossa investigação aqui até o momento. O alvo da nossa investigação era como você bem identificou as lideranças da facção criminosa que atuam aqui na região de Campinas. No curso desses trabalhos nós identificamos dois agentes que teriam também participação numa organização criminosa, numa quadrilha, que estava praticando roubos em condomínios aqui na região de Campinas, em residências no interior de condomínios. Perfeito. Só pra continuar a explicação, então, pro pessoal da região de Aracatuba, então, os ataques eram concentrados no primeiro momento aqui na região de Campinas? Isso. Os crimes de roubos que nós identificamos no curso da investigação, todos eles foram praticados aqui na região de Campinas. Tá certo. Então, doutor, muito obrigado pela sua presença aqui na SBT Interior. Vou pedir pro doutor, porque o doutor tá com o horário também bem apertado, né? Foi bastante complicada essa situação toda. Pra poder explicar pra você aí de Aracatuba a situação, pra você que tá acompanhando o SBT Interior, a primeira edição, foi o seguinte, foram pelo menos 12 pessoas presas aqui na região de Campinas, na cidade de Campinas e também na cidade de Jarinô. Com mais dois na região de Aracatuba, na cidade de Aracatuba e na cidade de Cardoso, e mais três pessoas que foram presas também. Nesse meio tempo, na operação que aconteceu hoje aqui na nossa região, importante lembrar, as prisões em Aracatuba e em Cardoso também foram hoje, acabaram sendo presas mais duas pessoas que também eram procuradas da justiça, também alvos da operação, só que não tinham os mandados de prisão especificamente pra essa operação. Acabaram vindo de brinde aí, pra ficar um pouco mais fácil pra você entender. Essa atuação da quadrilha aqui na região de Campinas acontecia em condomínios de luxo da cidade. Campinas é uma cidade que tem muitos condomínios de luxo, especialmente as margens de algumas rodovias. Tem também o Distrito de Sousas. O Distrito de Sousas é uma área bastante valorizada aqui da nossa cidade e coalhada de condomínios. Então a atuação da quadrilha era justamente nesses pontos. Há uma expectativa do Ministério Público pra que possíveis vítimas que não tenham registrado o boletim de ocorrência venham aqui na sede do Ministério Público pra poder informar essas situações e também verificar aí, enfim, as ações parecidas, enfim, os métodos parecidos, tudo isso pra tentar traçar o perfil de outros possíveis integrantes dessa quadrilha. Das prisões que aconteceram hoje, muita gente tem relação com a facção criminosa e também com os roubos a residências. Então por isso que houve essa operação casada que a gente está chamando aqui na região de Campinas. De qualquer maneira, as investigações seguem. Como o doutor estava comentando, existe uma investigação paralela que vai acontecer pra ver se por acaso teve algum ataque aí na região de Aracatuba, aí na região de São José do Rio Preto, mas por enquanto não existe nenhuma informação a respeito disso. É com você, Casa Grande. Tá certo, Felipe Pereira. É sempre importante ressaltar o seguinte, pessoal. Aqui na região tem as principais lideranças da facção criminosa. A gente tem ali na cidade de Presidente Venceslau, na P2, o principal líder da facção e outras penitenciárias. Afinal, aqui está a maior população carcerária do estado de São Paulo, por isso também essa ligação com a região. Obrigado, Felipe Pereira, falando ao vivo de Campinas. Agradecimento especial ao pessoal da VTV Campinas. Obrigado, Felipe. Um abraço pra você e um bom dia. Um abraço pra você e um bom dia.